Quando você sentir a primeira contração aí, que estiver vindo a contração, você faz a força. Aí eu falei, tá bom. Aí na hora que eu vi a força, eu gritei com tudo assim, ó. Vambora? Preparado, Léo? Um, dois, três e um. Olá, meus maravilhicheres. Olá, family. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer um relato, um relato de parto que vocês tanto pediram. E claro que eu trouxe o Lelex aqui do lado, porque ele participou desse momento comigo. Liz queria participar, machanque duro. Hã? Liz queria participar, machanque duro. É. Liz. Sim. Fale bastante, que daqui a pouco ela... Ué, tem que botar aqui no peito. Ela tá lá embaixo. A gente tá no quarto dela, por sinal. Vou contar tudinho pra vocês como é que funcionou, como é que aconteceu, o que foi que eu tive, o que foi que eu senti, como é que o Leandro reagiu a todos esses momentos. Preparado? Let's go. Antes, por favor, compartilhem esse vídeo, curtam, se inscrevam aqui no canal, sigam a gente lá no Instagram, vai tá meu arroba aqui, Lorem Prota, arroba de Leo aqui também, Leo Santana. Ativa o sininho. Ativa o sininho e também sigam o YouTube dele. É o Santana. Ele esqueceu. É o Santana, João. Simbora começar? Let's go. Ó, gente. Liz não queria vir de jeito nenhum, eu fiz hidroginástica, fiz tudo que mudaram fazer, eu tava fazendo comer na beixa, e ela não queria vir de jeito nenhum. Liz estava programada para chegar dia 25 de setembro, sendo que ela podia vir a partir do dia 4 de setembro sem ser prematura. Então a gente ficou nessa expectativa todo mês de setembro para ela chegar, e ela, ó, de boaça, não tava afim mesmo de chegar. Quando foi dia 22 de setembro, eu comecei a sentir umas pontadas muito fortes na minha, na, 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 lá embaixo. A bexiga. Não, na bexiga não, lá embaixo mesmo. Vamos tentar. É. E aí, tá deitado, aí eu falei, Leo, tô sentindo umas pontadas, um negócio estranho aqui. Aí, hein, será que começou? E como a gente não sabia? É, o tempo, toda vez que vinha o contrato, cê falava, bora pro hospital, bora pro hospital. Tudo era, bora pro hospital. E eu falei, não, não sei se é contração, porque como eu nunca tinha acendido contração, eu não sabia se era contração, né? E aí, ele, agora, e agora, eu só sei, gente, que começou a ficar muito forte e muito curto as pontadas. Aí eu, amor, tá, tá vindo mais forte, tá sentindo mais forte. E agora, liga pra médica, liga pra médica, liga pra médica, eu fico enfermizando, liga pra médica, eu falei, calma, não, liga pra médica, liga pra médica. Aí, liguei pra enfermeira, pra vir aqui fazer o exame de toque, pra ver se era realmente o início das contrações, que a gente não sabia. Nesse intervalo, Leandro simplesmente levantou, foi arrumar as roupas dele pra ir pro hospital, agonia danada. Vão embora. Aí, voltou, visitei da onde, ali, uma mesão pro hospital. Deixou o kit pronto, né? Lá aqui, qualquer hora, restaria como? Só pôr a roupa aí. A médica chegou, fiz o exame de toque, ela falou, Lori, não é agora, isso não é contração, é porque realmente ela deve tá descendo, então ela deve tá se encaixando, você tá sentindo essas pontadas, mas não é nada de trabalho de parto ainda. E nisso, eu tinha mandado mensagem pra família, né? Leandro mandou mensagem pra família dele. A Lori já tá tendo contração, calma, mas eu creio que ainda não é a hora não, deixei bem detalhado isso. Dea veio aqui, Dea dá um alô, Dea, minha enfermeira maravilhosa. Ela só tá dando umas pontadas mesmo nas partes baixas, entendeu, minha gente? Umas contrações de treinamento, mas ela ainda tá aqui quietinha. Aí, Léo comunicou, né, que eu tava sentindo umas pontadas, do nada aparece aqui, ó. Tá com as penas, né, garçosa, viu? Quase que não dá mais no braço. Tá com as penas, garçosa, se fazer o exame de toque. Daqui a pouco eu vejo a porta abrindo, Léo tá entrando pela porta principal, porque... Chega às três. Quando você quiser vir, aí você vem com força. Mas agora... Não faz isso não, que dói, mamãe, não precisa estar forte pra te ter. E vai descansar, a Bahia brincou demais hoje o dia todo. Depois desse dia a gente relaxou um pouco mais, passou dia 23, dia 24, tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. A partir desse dia aí a gente já começou a ficar tipo, ah, qualquer momento pode vir. É, mas eu não tava sentindo nada, dia 23 o dia todo eu não senti nada, dia 24 o dia todo eu não senti nada. De sexta pra sábado de madrugada eu comecei a sentir contração, aí eu sabia que era contração. Aí eu falei, ó amor, tô sentindo contração. Aí ele, agora e agora, liguei de novo pra minha médica. Ela fez, Lore, veja o tempo das contrações pra ver se tá já em trabalho de parto. E elas estavam meio espaçadas. Ela falou, ó, toma um remédio pra dor e tente dormir porque isso era de madrugada, eram as duas horas da manhã. Comecei a sentir umas contrações, tipo uma cólica menstrual, assim. E tá escapando um pouco de líquido, nada demais. Tem uma observação, só que eu não consigo dormir porque as contrações vêm com um pouquinho de dor. E aí estamos aguardando aqui pra ver se vai piorar essas dores. Não é, amor? E aí estamos aqui na expectativa esperando. E aí eu tomei o remédio e eu consegui dormir. Pronto, acordei sábado, não foi amor. Tudo tranquilo, tudo certo. E aí eu falei, não, não tô sentindo mais nada. Aí, do nada, às 11 horas da manhã, eu comecei a sentir contração. E aí eu já comecei a levar mais a sério, né? É. E ela já tinha chamado médica pra vir, a pessoa que tava acompanhando. É, eu falei, ó, acho que as contrações estão mais curtinhas. Intensas. Intensas. Aí ela veio e falou, ó, você já tá realmente com as contrações menos espaçadas, mas ainda não é um trabalho de parto ativo. Então, vamos esperar pra ver o que é que vai acontecer. Então, vamos trabalhar aqui e quando chegar no limite a gente corre pra hospitalar, tipo isso. Isso. Aí ela veio, era uma hora da tarde. Minhas contrações estão aumentando. Tive contração ontem de madrugada, parou. E aí agora tá voltando. As contrações mais doloridas. Daqui a pouco a marriga fica torta, meio endurecida, assim. Uma cólica, tipo uma cólica menstrual. Lembra? Você saiu pra almoçar e voltou? Sim. Léo saiu pra almoçar, ele falou pra almoçar. Eu falei, pode ir, tô tranquila. Aí ele saiu pra almoçar. A questão de duas horinhas voltei. Aí ele, não consegui almoçar não, mãe, tô voltando. Vou comer em casa mesmo. Aí ele voltou e nisso, a Andrea falou assim, Lori, eu vou pra casa. Mais tarde eu volto pra ver como é que você tá. Porque eu tava com um centímetro só de dilatação. Então, pra você ter o parto, precisa de dez centímetros. Ela falou, vamos esperar pra ver se as contrações vão evoluir e tal. Aí ela voltou aqui em casa, seis horas da tarde. Nesse dia, tava todo mundo num processo de que eu ia parir aquele dia. Eu não quero nem pra casa, eu quero esperar. Olha a dança dela. Vamos aí. Liz, Liz. Vamos, Liz. Ai, Liz. Ai, Liz. Eu tô aí, plena, fazendo a unha. Tá bonita pra maternidade, entendeu? Você acalma o coração, viu? Aí, ó. Onde é isso? Aqui. Você que abre a porta todo dia, não sabe? Quem é, hein? Oi. Eu pensei que era parteiro. Toda linha. Tinha esse frio todo aí, da onde? O frio, e pra ir pra sala de parto? Minha gente, eu tô em casa ainda. Sim, mas é que ela precisa tomar maternidade, que ela diz que Liz vem hoje. Aí, Léo, começou a tomar uma para relaxar. Eu senti que, de fato, eu tive a intuição de, papai, vem hoje. E aí, desci, hein? Pro área gourmet aqui de casa. E de, papai, vou tomar um. Acho que bateu nervosismo. Você acha? Deu como eu tô nervoso, toda hora balançando a perna. Do nada, eu me vejo balançando a perna. Vigilando, subia toda hora. É, era. E aí, fiquei lá embaixo, tomar uma nao, vocês devem até ter visto alguns histórios. Eu falei, minha filha tá vindo hoje, minha filha vindo hoje. Eu fiz dançando, ouvindo meu CD, curtindo, feliz. Só que teve uma coisa. Durante a tarde, eu fui fazer uma drenagem pra dar uma relaxada e tal. E aí, realmente, as contrações começaram a ficar menos espaçadas. E aí, saiu meu tampão mucoso. E meu tampão mucoso saiu agora. Tô tendo contrações de 5 em 5, né, Lu? Sim, mais ou menos. E o Leo já abriu essa porta aqui umas 3 vezes. E aí? Falei, já? E aí? Bixinho, tá agudiada. Eu tô calma, não. É isso. Eu não sei explicar em técnica, mas assim, quando sai esse tampão mucoso, a gente tem que comunicar à médica e tudo mais. Porque pode ser que a gente entre num trabalho de parto. Aí eu mandei mensagem pra Leo, falei, meu tampão mucoso saiu. Aí ele subiu desesperado. Entrou lá no quarto e fez isso. E aí, bora? Já é pra ir? Já é pra ir pro hospital? Toda vez que eu subia, no caso, eu tava lá, volta a dizer, na Aragô, no meio da casa. Toda vez que eu subi, eu te peguei. Já vai? Vamos nessa? Bora? Aí eu, calma. Ainda não. Ansioso demais. Eu, calma, amor. Tá tudo bem. Só saiu o tampão mucoso. O tampão mucoso é como se fosse uma clarinha de ovo. E acho que impede de entrar coisa, infecção celular, não sei, de explicar. No bebê. Enfim. Aí passei a tarde toda de boa. Quando foi seis horas da tarde, a Andrea voltou e minha obstetra veio aqui pra casa, a doutora Maggie. Aí ela fez o toque. Eu já tava com dois centímetros, gente. Só dois centímetros. Comecei essas contrações onze horas da manhã. Só que não eram contrações muito fortes, né? Eram contrações que eu sentia, um incômodo, mas não era tão forte. Quando foi seis horas da tarde que ela fez o toque, ela fez assim, Laura, você ainda tá com dois centímetros e tal. Eu vou marcar pra voltar meia-noite. Isso, Leo. E aí? Vamos? Toda hora, vai? Bora. E ele tomando uma. E ele tomando uma. E bora? Vai? Eu, calma, amor. Calma. E aí, minha mãe já tava aqui. Meu pai já tava aqui. A família de Leo toda já tava aqui também. E aí, ó. Oi. O que que é provocador? Eu tô falando, eu me dava até de peridar. Tô perdendo. Tô perdendo. É. Minha cólica, ela é de peso. Quando ela tirou o dedo desses dois centímetros, seis horas da tarde, ela falou, eu volto meia-noite. Gente, minhas contrações começaram muito rápido. Tipo, a barriga fica toda tortinha pro lado, assim. Porque ali tava vindo, tipo, um atrás da outra. E eu já com dor. E a minha mãe fez assim pra ela, ó. É, eu acho que você não vai pra casa, não. Eu acho que você vai ficar por aqui. E aí, elas começaram a me acompanhar. Então, a gente começou um trabalho mais ativo, assim, de parto. Seis horas da tarde de sábado. Ficamos. Seis, sete, oito, nove. Quando foi umas dez horas, ela fez outro exame de tol, que tava com três centímetros. Então, querendo ou não, tava evoluindo de uma forma muito devagar. E lá, eu tava muito ansioso, muito agitado. E aí, gente, meia-noite, quarenta e cinco do dia vinte e seis. Temos um pai que ele já usou a agenda telefônica dele pra ligar pra todo mundo. Já ligou o FaceTime com todo mundo. É, Thay, pedi uma pizza até mais de meia hora. Eu vi a ansiedade dele de querer ir pro hospital. A médica só queria me tirar daqui de casa quando eu tivesse com cinco centímetros. Então, eu ficava, meu Deus, será que não vai chegar aos cinco centímetros? A gente pediu pizza, gente. Eu dancei. Andei essa casa toda, fiquei na bola, não foi amor. A gente fez várias coisas. Vambora isso aí, pra mamãe descansar. Pra você também, tá aqui já de boa. Bora, nessa madrugada, ou antes da madrugada. Tipo, uma da manhã, filha. Uma da manhã. Sai daí no dia de São Cosmo e Damião, protetores dos filhos, né, das crianças. Bora, papai. Pega aí, tipo assim, pra se lembrar a infância do seu papai. A tarde de nada, a tarde de nada, a tarde de nada, a tarde de nada. Aí, quando deu meia-noite, ela fez o exame de toque de novo. O exame de toque, gente, ela bota o dedo assim dentro pra ver com quantos centímetros eu tô de dilatação. Ela, Laura, você ainda tá com três centímetros. Aí, eu comecei a ficar meio triste, assim, sabe? Porque eu falei, caramba, será que não vai evoluir? Ou então, será que vai demorar muito? E eu acho que na mente da médica, ela quis dizer, caramba, vai ter que ser César. Mas ela viu que você tava tão convicta. A Déa ficava ali atrás, tipo, estimulando, fazia exercício na bola comigo. O tempo todo, ela se comigo ali, tentando estimular de toda maneira. Eu ia sair, lembra, amor? Pra andar no condomínio. Começou a chover, eu não pude andar. Fiquei rodando na cozinha, igual a louca. E nesse período, eu liga pra mim, eu vou tirar um cochilo. Não, aí Léo subiu. Aí eu fiz assim, vai tirar um cochilo. Porque ele tava muito ansioso. Então, ele tava me deixando mais ansiosa ainda, mais nervosa. Foi bom que a cervejinha me deu esse sono. Aí eu falei, vai descansar, amor. Aí ele tirou um cochilo. E umas duas horinhas, amor? Foi, umas duas horinhas. Aí quando eu fui três horas da manhã, ela fez o exames de toque. Aí ela falou, Lori, tá com três centímetros ainda. Mas é como eu falei, toda a nossa família, gente, tanto parte de Lori como a minha, desde o início, quando Lori descobriu que tava grávida, ela falou, que era o normal. E todos se assustaram, assim, porque a gente convive com esse Lori, Lori é muito sensível, é delicada pra caramba. Delicada. É. E aí, principalmente pra dores, assim. E aí a gente ficou, sério? É mal, tal. Só que todos da família entenderam, tipo assim, caramba, ela quer isso. Então não vamos frustrá-la. Vamos respeitar. Mas a vontade de todo mundo, tanto é que depois do parto, todo mundo falou, caramba, quando você falou que queria ter normal, minha vontade era de ser. Todo mundo. Não vá, não, né? Principalmente minha mãe. Teve todos os filhos normal, né? Então ela falava, ela queria me falar da dor que era, e ela não falava nada. Quando eu falava que eu queria normal, ela chegava meio que assim, ó. Quando Lori veio me falar também, eu falei, sério, mãe? Não é, viu? Ela é, eu quero e eu preciso de sua ajuda. Ele disse, tá bom, então vamos. Desce um dia assim, tá bom, vamos nessa. Mas ele não acreditava. Ele não acreditava. Ninguém acreditava. Que eu ia ter normal. Ninguém acreditava. Basicamente eu comecei com contração 11 horas da manhã de sábado, era 3 horas da manhã de domingo, e eu só tinha evoluído 3 centímetros. E eu fiquei muito, muito assim. Sabe, eu falei, não vou me estimular, vou seguir, vou seguir, vou seguir. Ela falou, Lori, a opção que a gente tem é romper a bolsa, pra ver se a gente induz melhor o parto, né? Pra ver se estimula mais o trabalho de parto, e você entra em contração ativa, tipo, umas contrações mais fortes e tal. Eu falei, vamos nessa, pode romper a bolsa. Ela rompeu a minha bolsa. Tudo sai como o Senhor preparou. Porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. Toma em tuas mãos a vida de Lorena, toma em tuas mãos a vida de Léo, abençoa a família deles, abençoa a vida de Liz. Ai, toma em tuas mãos a vida de Léo, abençoa a vida de Léo, assim, por essa vez do Senhor, né? Gente, na próxima contração que veio, já veio uma dor, assim, surreal. Que foi uma contração que já vinha realmente dentro dos 10 minutos. Dor, 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 contração mesmo ativa ali, doendo. E eu segurando a onda, eu falei, eu só saio de casa com 5 centímetros, eu só saio de casa com 5 centímetros. E aí, eu não tava aguentando de dor, gente. Em pé, eu não tinha posição. Sentada, não tinha posição. Deitada, não tinha posição. Esse eu já tava usando uma fraldazinha, porque já tava, né, descendo o líquido da bolsa, que a gente rompeu. E Léo dormindo. E Léo dormindo. Eu falei assim, vou entrar no banho, na água quente, porque eu sabia que podia aliviar a dor, né? A gente, quando estudou antes, a gente fez curso e tal. Água quente vai estimular e tal. Bota uma luz azul, mentaliza coisas boas, bota uma música legal que você goste. E a gente tá chorando felicidade, né? Tá tudo bem. Tua mãe é um de cinco, ó. E ela vai lançar aquela grinha. Toda vez que ela lançar a música, desde a gravidez, ela chora. E vem e sumir. A gravidez, tudo, deve começar a música da Chora. E tá vendo, e tá vindo mesmo. Já fiz fome, e ela tá chorando dentro disso. No momento de dor, você quer que as pessoas estejam ao seu lado. Quer dizer, esse foi o meu sentimento. Mas eu não queria certas, certas, algumas coisas. Tipo, o Léo dançava atrás de mim pra tentar me animar. Eu paro de dançar. É bom para... E quando eu vi que tava muito mais intenso de rapaz, eu vou botar a roupa, fazer a mochilinha ali, precisar vazar pro hospital, a gente tá pronto. Foi umas 4 e meia que eu saí do banheiro, do chuveiro, e aí eu falei, gente, eu vou pro quarto deitar, eu deitei, muita dor, muita dor, aí eu virei pra minha médica, Meg, eu falei, Meg, vamos ver com quantos centímetros eu tô, porque eu, gente, eu tinha certeza que eu já tava com 5 centímetros, porque eu tava sentindo muita dor, muita dor mesmo. Eu falei, com certeza eu já tô com 5 centímetros aqui, foi quando Meg fez o toque e eu ainda estava com 3 centímetros, só que aí elas mentiram pra mim, elas falaram que eu tava com 4, pra não me desestimular, porque eu realmente já tava numa dor muito ativa, e com certeza, gente, se elas falassem pra mim, Lore, você tá com 3 centímetros, eu ia falar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, porque tava com muita dor, eu falei, eu preciso ir pro hospital, eu tô com muita dor, eu preciso tomar analgesia, aí elas, vamos pro hospital. E a gente organizou aqui, não foi nem, pra poder ir pro hospital, e eu só pensava assim, meu Deus. 5 da manhã, né? Foi 5 da manhã. E vai começando a clarear. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou pro hospital com essa dor, porque a cadeirinha de lixo do bebê com furo tava atrás da minha poltrona, então eu não podia reclinar, eu queria que o Leão me apertasse, e ele tinha medo de me apertar com força, porque, né, ele é forte, e eu ficava mais forte, mais forte. Eu acho que eu queria ter uma outra noção de dor, pra desfocar da dor que eu tava sentindo, entendeu? Então eu apertava ele, ele me apertava também, e foi assim o meu meio todo, minha dor já tava meio que irradiando pras pernas, assim, gente, tava meio puxado mesmo. E foi nesse momento que eu entrei na Partalândia, né, que a gente fala que eu entrei na Partalândia, porque eu fechei o olho da hora que eu saí de casa, até o hospital, assim, eu não sei como é que eu entrei no hospital, eu não sei que caminho eu fiz, eu não sei. Eu ainda tava meio que bêbado de sono, assim. Leão tava com sono. Meio que no automático, sabe? Ainda assim, tá entendendo o que tava de fato acontecendo. Aí, quando a gente chegou no hospital, me botaram na cadeira de rodas, eu apertei a mão do rapaz, porque o Leão tava no estacionamento, estacionando o carro. Tirando as coisas do carro. E aí, minha médica me tirou do carro, me colocou na cadeira de rodas pra poder subir, porque eu não tava conseguindo andar, dá dor. O rapaz tava aqui, aí eu vi, na hora que começou a contração, me dá uma mão, me dá uma mão, me dá uma mão. Aí, ele prontamente me deu uma mão, assim, eu fiz, aperta, aperta ele, a senhora tá sem força. Eu falei, é você que aperta, pode apertar. Aí, ele me xiu. Mandar até um beijo, um abraço, é porque ele foi um parceiraço, assim. A gente entrou na sala, e aí eu falei, eu quero analgesia. O médico entrou pra me dar analgesia. Só que, assim, gente, você não pode tomar analgesia durante a contração. Então, eu tava tendo as contrações muito próximas, e ele tinha que dar analgesia nesse intervalo. Nossa senhora, e atenção, na hora que passava, eu passou, passou. Aí, ele vinha pra dar analgesia. Eu falei, tá vindo, tá vindo, tá vindo a outra. Aí, ele parava. Uma equipe, assim, surreal. Inclusive, mandar um super abraço, um beijo pra todos vocês que acompanharam o parto. Enfim, tomei a analgesia. E aí, o Leão já tava lá comigo. Ele até fez uma filmagem com a contração bem punk, assim. Enrolando a contração bem ativa. E aí, analgesia, você sente a contração, mas você não sente aquela dor muito forte. Aí, a médica fez assim, ó. Eu vou dar duas horas pra vocês descansarem, dormirem. Porque, pra descansar, porque a gente tava virado, né? A gente tava já cansado. Duas horas foi lindo pra mim. Duas horas, senhoras e senhores. Aqui, aí, eu fiz. Pô, eu vou dar uma descansada. Eu falei, eu também vou dormir. Aí, deitei na cama pra dormir. A maca de Lore aqui. Desse jeito aqui. A gente tá de frente pra maca. E aqui, tinha um corredorzinho no chão, parede. E a gente tudo aqui, assim, com Lore na maca e no cantinho. Aí, a doutora. Pra tirar um cochilo aí, eu digo, rapaz, eu vou. Ela, eu vou deitar aqui mesmo, pessoal. No chão, calma. Ele é aqui no chão mesmo. Só vê um negócio pra botar na cabeça. É só assim que o pessoal ainda cobriu o chão pra ele dormir. E minha mãe foi dormindo, só fazia o do hospital. E outro sofá. E fomos dormir. Desligaram as luzes, botaram um óleo essencial pra gente poder dormir e tal. E outra coisa, eu tomei analgesia e elas colocaram o citocino em mim pra poder estimular mais a contração. Aí, ela voltou 15 minutos depois, porque ela fez assim, você não tá conseguindo dormir, né? Eu falei, como é que eu vou dormir com o Leandro rocando desse jeito? Que romântico. Eu tô aqui clicando, tá bom? Meu marido tá aqui. Rocando. Faz por causa da cervejinha. Ah, tá bom. Aí, aí ela fez, vamos fazer o toque pra ver com quanto que você tá. Eu falei, tá certo. Aí, Léo tava dormindo, a equipe, né, tinha saído da sala, tava eu e minha médica só. Aí, ela fez o toque lá. Lori, você tá com sete centímetros. Isso era seis e quinze da manhã. A gente acabou de chegar no hospital, tomada analgesia muito rápido. Tipo, evoluiu de três pra sete muito rápido. Aí, você tá com sete centímetros. Gente, eu fiquei sem acreditar. Eu falei, não é possível. Porque eu já tava trabalhando na minha cabeça pra demorar uns dois dias pra parir. Tipo, quarenta e oito horas. Aí, ela. E aí, você quer descansar ou você quer parir? Eu falei, eu quero parir. Eu quero parir agora. Aí, ela, então vamos acordar, Léo. Eu falei, deixa o Leandro dormindo aí. Pelo amor de Deus, deixa ele aí dormindo. Fala aí, meu irmão. Pira que eu sou xixi do parque, tá brincadeira? Não, você tá rindo por si. Você tava morto. Não, mas eu não ia contar, ué. Ah, pronto. Eu levantei da cama. Fiquei na bola. Fiz minha maquiagem. Você, quando toma analgesia, você volta pro corpo. Minha maquiagem foi só um blush, né? Mas fiz minha maquiagem. Botei minhas músicas. Dancei. Foi ótimo. Aí, minha contração começou a aumentar muito. Provavelmente, por causa da ocitocina. Aí, eu preciso de mais analgesia. Aí, elas me deram mais um pouquinho de analgesia. Então, às sete e meia pra oito horas, assim, eu senti um peso. Aí, eu fiz assim, Maggie, eu senti um peso. Porque você tá com analgesia, né? Você não sente, de fato, o que é que tá acontecendo. Um peso lá embaixo, né? Aí, ela sentiu um peso. Falei sentir. Isso tudo acontecendo. Todas as luzes acesas. A gente dançando, cantando, música rolando, conversando. E Leandro, dormindo ou rancando? Não, é só isso. Não, é só isso. Aí, eu... Maggie, eu senti um peso. Aí, ela foi e foi. O que é que acontece, gente? Sendo bem sincera. Léo, ele tava muito ansioso. Muito ansioso. Então, ele tava querendo me ajudar, né? Tipo assim, comigo ali, me assessorar e tal. Então, não relaxar. Mas eu conheço ele. Por mais que ele não estivesse falando, verbalizando o quanto ele estava ansioso. Era notório o quanto ele estava ansioso. Isso, eu percebi que tava me atrapalhando um pouco. Porque eu ficava querendo dar uma resposta pra ele positiva de que a filha dele tava vindo. Só que eu não conseguia. Porque tava com três centímetros, três centímetros. E eu falei, ó, é melhor o Léo ficar dormindo. Porque aí, eu faço trabalho aqui. Eu nem acordei minha mãe, gente. Ficou só eu e as enfermeiras e a médica. Não acordei minha mãe nem Léo. Aí, quanto a Bênus, não era só ele tava dormindo. A sogra também. Minha mãe tava dormindo também. Deixei minha mãe dormindo. Então, eu falei, ó, como tá demorando pra evoluir, quando evoluir tudo, aí eu volto e acordo eles. Aí, fiquei lá. Quando eu senti o peso, eu falei, Meg, eu senti um peso aqui, ó lá. Foi, eu falei, foi. Vamos fazer o toque. Quando fez o toque, gente, a cabeça de Liz já tava lá embaixo. Aí ela, more. Ela deu um grito. Ela vai parir. Eu jurava que com o grito que ela deu, Leandro, você acordar. Ele em pleno lá ainda. Aí eu, sério, Meg? Ela, sério. Toque aí. Quando eu toquei, gente, a cabeça de Liz. Eu senti a cabeça de Liz. Eu, acorda, Leandro. Eu, acorda, Leandro. Começou a gritar na sala. Acorda, Leandro. Acorda, minha mãe. Acorda, minha mãe. Só que as enfermeiras que estavam na sala, elas estavam preocupadas a montar um espaço pra eu parir. Porque minutos antes a gente tava conversando. Lório, como é que você vai querer parir? Qual vai ser a posição, né? E tal. E eu falei, ah, gente, não sei. Mas pra perto eu vejo como é que vai ser a posição e tal. E ela pegou já a banqueta, que é essa banqueta que ela tá falando, que é um banquinho. Já armou o banquinho. Eu falei, não tive nem como escolher. Botou a banqueta, vai na banqueta mesmo. Eu só tava desesperada porque eu queria que acordassem, Leandro. Que acordassem, minha mãe. Porque foi muito rápido, gente. Eu evoluí 7 centímetros em 2 horas e meia. Foi muito rápido. Ah, não quero falar de mim. É. Aí chega minha mãe. Troncha. Desesperada pela porta. O óculos todo embaçado, assim, ó. Tipo, onde é que eu tô? Aí eu tava tão desesperada que eu via que ninguém tava acordando, Leandro. Que eu fiz pra Dan assim. Acorda, Leandro. Por favor, acorda, Leandro. E Liz, eu comecei a sentir que Liz tava escorregando. E eu comecei, gente, a prender as pernas, assim, e segurar a xexéca pra ela não descer. E ela fazia assim, ó. Ela tá descendo, ela tá descendo. Acorda, Leandro. Ela tá descendo. Rapaz, a médica veio me acordar, bicho. Cê tá doido. Eu pensei que tinha acontecido alguma merda. Como foi que te acordaram? Susto da p***, essa doida. Vai, vai, sua filha vai nascer, vai nascer. Eu digo, ah, o quê? Véi, foi só o tempo. Que é o que eu contei a alguns amigos, assim, em família. Quando a médica me acordou desesperadamente, me levantei, eu fiquei ainda assim, tipo, o que é que tá acontecendo. Aí eu olhei, vi Lore sentado, sentei atrás. Enfiou a toca que eu fiz, aí eu, bota a toca! Eu segurando Liz, assim, com as pernas, gente. E aí ela na frente, velho, foi muito rápido. Foi bênção. Foi mesmo. Foi bênção. Porque eu tava com aquela ideia de sofrimento seu, sabe? E tipo, caramba, e todo mundo dos meus amigos perguntando, tem ainda, vai assistir mesmo, pá? Eu digo, bom, vou ter que assistir, vai ver mesmo. Eu digo, não, vou ficar aqui, não vou assistir na cabeceira, não quero ver lá embaixo. Vai dar certo. Quando você sentir a primeira contração aí, que estiver vindo contração, você faz a força. Aí eu falei, tá bom. Aí na hora que veio a força, eu, ah, gritei com tudo, assim, ó. Meu filho, meu filho. Me dá uma contra-feira aí. Aí eu disse, tá bom. Aquele vibe esquerdo. Vem, pega a sua filha, vem. Me dá uma... Deixa eu ligar aqui o cordão. Vem, pega a sua filha, pega a sua filha, a sua filha chegou. Parabéns! Ah, Deus abençoe. Parabéns! Meu Deus abençoe, te encha de sorte e passa feliz. Não vai botar o peito. 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 Vai raiva de seu olho. É? Calça. Calça. Ai meu Deus 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 Você tá assim né Você é uma brinda Ai meu Deus Ai meu Deus Então eu pari literalmente Sorrindo Eu não chorei, eu não tive dor Não, mas tipo assim Chora que eu falo de dor Quando ela saiu, ela ainda fez assim Pegue sua filha, só que ele estava com o cordão Com o cordão no pescoço Ela tirou o cordão E ai eu puxei eles, ela Pegue, pode pegar, eu puxei eles assim E já trouxe pra cá Ai eu fiz assim, no meu ouvido você não lembra Você fez assim, pô mãe não deu nem tempo De chorar Caramba não deu nem tempo de chorar Foi muito rápido Ai automático, velho Eu nem me imaginei assim Eu também fui muito tranquilo assim Liguei pra amanhã logo no FaceTime Sua neta nasceu Mentira E a gente aqui com Liz e FaceTime com meu pai FaceTime com a mãe de Léo Ai nisso que eu falei com a mãe aqui A médica, venha, venha, corta o cordão aqui, venha A médica também foi agoniada E logo quando você pegou Liz Vem, vem, corta o cordão aí, pera aí mãe que eu vou cortar aqui Ai segura o celular assim com a mão Ai eu arrapou um negócio rígido Botava a tesoura assim, a tesoura dobrava Ai tive que ir Ai cortou Ai foi benção Depois só foi alegria Gente, mas foi muito especial assim Foi muito especial e divertido Foi porque tinha que acontecer comigo Leandro dormir, roncar Né, minha mãe chegar com os óculos tudo embaçado A maneira que acordaram Leandro pra receber a filha Mas assim gente, eu não esperava que fosse ser tão rápido Todo mundo falou assim, Lore, você vai parar e vai ser quiabo Porque você dança E eu não acreditava nisso Eu achava que não ia ser dessa maneira Por conta de todo o processo que eu fiquei aqui em casa Demorando pra poder ter a dilatação suficiente pra ter Liz Então quando ela nasceu, na primeira força que eu fiz Eu fiquei assim ó Eu não acredito Não, acho que todo mundo Impactou todo mundo com o carro no cordão Ficou assim, carro no cordão, foi muito rápido Foi muito rápido Ai eu fiquei com ela aqui no colo, com o Léo Você foi no banheiro, você não vai ter o que no banheiro? Não é verdade Fui escovar os dentes Juro Juro Você acabou de acordar de máscara De peraí, vou laver o rosto que eu vejo os dentes eu voltei Não fui cagar não Ah tá Nem vomitar Demorou meia hora no banheiro, velho O Valenado foi cagar Por Deus Demorei meia hora no banheiro Bem menos Não foi nada Todo mundo achou que você tinha ido cagar Não Fiquei na sala ainda A verdade eu me lembrando agora Eu tentei, eu sentei, mas não veio nada de garrafo Ai desisti, eu voltei Velho, mas eu ainda fiquei em êxtase assim A ficha só veio cair de fato que Liz tinha nascido uns dois, três dias depois Léo demorou mesmo Porque eu digo, caramba, agora sim, né? É real Mas na hora do acontecimento eu fiquei O que é que tá acontecendo? Tô sendo pai e eu tinha minha filha Eu não sei, não tô entendendo Eu ficava meio que assim, aéreo Acho que dois dias não Quando a ficha começou a cair, ainda não literalmente Quando a gente foi pro quarto com ela Que ficava um tentando o outro ajudar a dormir Toda hora a amamentação, amamentação Eu dormi no quarto com ela Aí eu comecei a te entender, caramba, tá sendo cansativo Lembra? Eu dormi no sofázinho desse tamanho Eu falei, vai pra casa dormir, vai amor Vai pra casa dormir E roncando, gente, roncando muito Pois é, velho Aí eu ficava Tentando ajudar, mas eu trabalhando com ronco Eu falei, vai pra casa dormir, vai No outro dia Falei, vai pra casa E não tá dando Aí depois, quando eu voltei pra casa que a ficha literalmente caiu É papai Mas foi basicamente isso aí que aconteceu Meu relato de parte, gente Liz ficou um tempão comigo no colo Que a gente fala que é a golden hour Que é super importante pra ele ficar Não demorou a mamar Veio mamar logo em seguida também E foi super especial eu conseguir ter todos esses momentos com Liz Assim, logo de primeira A gente ainda ficou esperando um tempinho Não foi amor pra subir pro quarto Ela entrava em sono profundo muito rápido E aí tinha um exame e tinha que ver a questão da respiração dela E ela ficava com a respiração mais lenta Por causa que ela entrava em sono profundo quando estavam contando Meio que desacelerava Então a médica ficava assim Calma, tem que ter um limite aqui Uma certa porcentagem de respiração Aí ficou eu e Léo ainda A gente ficou esperando esse exame sair Enfim, foi tudo incrível Liz nasceu super saudável Nossa, velho Todos os exames certinhos Assim, não teve problema com nenhum Graças a Deus Ela nasceu com 2,800 Hoje ela tá com mais de 3 quilos É Um mês depois Vão tá comendo pra caramba Se você olhar nos últimos posts da gente Ela já tá muito mais fofinha É, imagina Só que ela é comprida, gente Mãozão, pésão Minha filha, né? É É Eu sempre falo ali a ela E vou ser bem sincero aqui também pra vocês Às vezes eu me sinto impotente Não sei se é essa palavra Porque é muito 100% ela Né? Por mais que eu pegue ali e tente acalmá-la Mas ao mesmo tempo que eu tento acalmá-la Ela já se espera no choro E esse choro é de fome Eu já tenho que passar novamente Então eu pego aqui, brinco, canto Não sei o quê Aí dá uma camada Demora alguns 2, 3 minutinhos Nada, chora E a gente fica assim saber o que é Fome? Já é fome Bota no peito, para Quando eu boto o Liz pra dormir com a gente na cama Léo fica acordado Eu fico acordada, entendeu? Então Léo é mais um suporte Tipo, pega uma água Pega uma comida pra mim Ajeita aqui na cama Bota pra arrotar Bota no colo dele Esclarecendo sobre o se sentir impotente É porque tipo Vou fazer o quê? Você fica assim Você quer que eu faça o quê, mãe? Não tem nada pra você fazer Sai daqui Não, mentira Mas é tipo assim, sacou? Tipo, vou fazer o quê? É só peito o que ela quer nesse período Ele é acalmador de cólica Oficial de Liz Tá, gente? Eu tento, né? Dou banho sempre Ele bota na mão assim, ó Liz para Mas é isso, eu tento Meu papel inicial tá sendo esse Dou banho sempre Me mexe, eu troco uma fralda ali Limpo aqui Dá um remédio Dá um remédio É que tem Que de Como se diz? Descongestionar, né? O narizinho Passar um soro Remédio de cólica Enfim Na hora que pega ela Ela abre o berreiro Mas quando ela sai do peito Já meu sonor não Então eu entrego pra ele Pra ver se ela É mais tranquila Ela dorme mais Mas é isso A vida mudou bastante Eu ainda tô Nesse processo de adaptação Não é tudo muito recente ainda Os dois, né? Errando, aprendendo Os dois, né? Então tá aprendendo É Eu acho que E é o que eu mais Pontuei a Lore Que é tipo Vamos aprender do nosso jeito Vamos ter pessoas aqui Que tem experiência, né? Mas a gente tem que aprender Do nosso jeito, velho Errando Sendo, sendo Entre assos, né? Não vou seguir falando Ignorante às vezes Que não é assim Tá errado Mas tentando acertar aí É assim que a gente vai aprendendo E é o que a gente tem feito Assim, evoluindo muito Cada dia Principalmente como marido, né? De dono de casa Assim, dona de casa Que a gente não deixa de ser E é bem gostoso, velho Prazeroso E é isso, family Espero que vocês tenham curtido aí O relato de parto da minha nene Casal 2L Que agora virou 3L 3L Espero que vocês tenham gostado, gente Do nosso relato de parto Um momento inesquecível Foi um pouco confuso Mas deu tudo certo no final Um momento inesquecível pra gente Com certeza Ele está aí super saudável A gente também tá se adaptando A esse momento novo Hoje eu consegui dormir um pouco mais Eu tava viajando Já não dormiu Que é bem de viagem Tô virado aqui gravando com você Mas faz parte Mas é isso, gente Obrigada por todo o carinho Que vocês tem com a família da gente Com nossa filha Com a gente Espero que vocês tenham gostado E é isso Curtam muito o vídeo Não esqueçam Compartilhem, tá bom? Estão aqui no canal E acompanham os outros vídeos Tem vários vídeos aqui Do dia a dia de Liz Nossos primeiros dias com Liz Primeiro banho Tem várias coisas legais Já que tá rolando aqui pra vocês, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus e com William Até a próxima Tchau Minha mãe conversando com ele Deu papo aí pra minha mãe O papo é a seguinte Liz Cai aqui, mamãe Dá um peidão daquele Caca tudo Tchau Tchau Tchau